Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil e eu sou o player profissional de CSGO e estamos aqui para mais um conteúdo Hoje eu vou mostrar para vocês um segredaço aí, uma forma de você jogar solo e ter um rendimento um pouquinho maior Isso aqui é uma parada muito simples, eu sempre falo disso nas análises, mas hoje vocês vão entender de uma forma muito clara A melhor forma de se utilizar o radar e as outras ideias que ele pode trazer de informação para vocês, beleza? Vou te ensinar a configurar o radar do jeito certo para você ser efetivo e você parar de tomar aqui o besta Poder rotacionar de forma mais inteligente, para você poder melhorar, literalmente você vai sentir a evolução de 100% de hoje em diante Você vai conseguir ter uma noção de que o seu jogo vai evoluir e que você vai parar de morrer de besta, beleza? Então é isso, antes da gente começar, só mandar aquele grande salve para o Igor Sirineu, que é o nosso novo assinante lá do PicPay Satisfação total e apresentar para vocês também o Insena aqui, que é o site patrocinado do José O Insena é um crash aqui no caso, se você quiser fazer uma recarga lembre-se de utilizar o cupom GIL no primeiro depósito Vai estar aberto aqui para você, o primeiro depósito vai te dar 100% de bônus E a partir do segundo depósito, você consegue pegar mais 30% de bônus Então é sempre importante, sempre que você for fazer uma nova recarga, utilizar o cupom GIL30 Além de te dar os 30% de bônus, você ainda pode se inscrever no sorteio dessa flipzinha linda que está aparecendo na sua tela Que é o Flip Knife Freehand, linda, 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 clã E é isso, e o formulário está aqui na descrição, demorou, rapaziada? Então é o seguinte, clã, o que você faz? Você vem aqui, o site de crash é simples, você vai pegar um valorzinho Pô, vamos pegar umas 15 de 4 doletinhas ali daquele jeitão Eu vou puxar o bond, vou puxar uma P2000 de espate Então como que vai funcionar ela aqui? O crash, se você acertar o valor que vai estar aqui Ou abaixo do valor que vai estourar, você ganha o valor que você acertou Se ele crashar antes, você perde Então como que eu rolei? Aqui veio 1.36, 5.60 Eu vou fazer um jogo super simples aqui, eu vou botar 1.25 25% é suavar, isso normalmente dá muito certo Apesar que aqui está tendo alguns crashzinhos baixos Mas vou fazer isso do mesmo jeito, é questão de 5, 10 segundinhos Você consegue tirar o profit da hora, quer ver? Bom, então está aí, rapaziada, total, já tem o AWP Fever Dream aí E essa aí como praxe já no início dos vídeos, eu vou mandar essa aqui para vocês, demorou? Então eu vou mandar aqui, todo mundo que utilizar a hashtag aí Febre, demorou rapaziada? É só retirar e é tudo nosso, bora para o vídeo agora Bom rapaziada, então é o seguinte A primeira coisa que a gente vai entender Todo mundo aqui, eu estou decidindo fazer esse vídeo Porque muita gente sempre me pergunta Gil, qual é a config do seu radar? Gil, esse radar assim com zoom externo ele é melhor, ele é pior? E muita gente já percebe que eu tomo muita decisão baseada no radar Isso é uma coisa que eu faço já há muitos anos, guys Não é de agora, né? O radar 1.6 era um pouquinho mais difícil de entender Mas também era plausível quando você pegava um pouco a manha Como funciona, tá, clã? O radar aqui, você consegue vir em menu de configurações Vira aqui no caso em jogo, né? No ponto E você vai procurar aqui, espectador, placar, todas essas paradas Se eu não me engano aqui é em espectador Deixa eu ver aqui Ah, pô, está escrito radar tablet, burrão Enfim, como funciona? Tem 5 comandos de dívidos aqui básicos do radar, né? São 6 aqui ao todo Mas esse 6 aqui no caso é indiferente, né? No caso isso aqui é muito questão de pessoal Eu vou explicar a cada um como funciona pra vocês, tá, clã? Primeiramente, o padrão no caso é esse aqui, tá? Isso aqui é o padrão do radar, tá? É o não no caso E é isso O tamanho do radar em média é 1,30 E o zoom no radar é 1 Então aqui, basicamente, esse é o padrão E quando você vira, ele não vira junto Então assim, olha esse radar como ele é complicado Tudo bem que ele é bem detalhado Ele está bem escrito e tudo mais Porém, ele não vai te dar um objetivo legal pra você tomar uma decisão Até porque você não consegue se basear em nada dessa forma Por exemplo, você está vindo pra cá, ó Sua visão não muda O boneco não vira pro lado Ele vira até onde está indo Mas você não consegue ter noção nenhuma de onde você está fazendo suas bombas Se você vai pra cá, se você vai pra lá Então, tipo assim, é meio cruel, né? Eu, particularmente, eu fico um pouco bugado já Eu nem consigo olhar o radar assim, dessa forma, tá? Eu gosto de ter ele sempre me movimentando Pra que eu tenha a noção ali Eu não sei se é panorâmica, né? Talvez é o termo Que é o visual Da direita, esquerda, frente e trás É basicamente isso Então aqui, a primeira coisa que eu vou explicar pra vocês Que eu acho útil Vocês testem aí com vocês, tá? Aqui eu uso o mapa todo Né? No caso E eu deixo ele rotativo Tem orientação fixa também Que tem o norte, ó Que o norte está sempre guiado Você vai perceber que tem uma setinha em cima do radar Isso ali também, pra mim Pra mim, não é uma Uma ideia que é muito boa também Não me apetece Então eu gosto de todo deixar o mapa todo E rotativo Pra que assim que eu Que eu faça, né? No caso ali Qualquer viradinha Eu já consigo ter uma noção legal Do mapa, né? Então Esse é um contexto bom Então como que é o ponto? Clã A partir desse momento Aqui A gente tem que ter uma ideia legal De como fazer A centralização do radar E por aí vai Por que é importante Centralizar o radar? Se você colocar O jogador não centralizado Você vai perceber Que às vezes Você vai chegar num ponto E às vezes a mira No caso ali Ele vai bugar Não vai estar exatamente no centro Pode ser que ele seja Um pouquinho mais pra direita Um pouquinho mais pra esquerda Aqui, peraí Esqueci de dar um O jogador centralizado no radar No Aqui Então aqui você sempre vai ter Uma perspectiva diferente, né? Então O que que eu gosto de fazer aqui, Clã? Eu gosto de usar dessa forma Primeiro que eu vou centralizar Sempre o jogador E a rotação de radar É justamente pra acontecer isso Que eu tô falando Pra você ter uma noção De pra onde você tá indo Tá? Então você virou a câmera Ele vira o radar O que que isso ajuda a gente, tá, Clã? E qual que é o lado bom disso, né? Nesse momento Você vai entender Que quando o radar gira Você tá mudando A sua perspectiva E isso faz com que Toda vez que aparece Uma informação no radar Você consiga ler mais rápido Pra onde você deve virar Se a informação aparecer Aqui no palácio Ela vai aparecer Provavelmente aqui em cima, né? No caso Eu vou deixar marcado Pra ter uma noção Então ela vai aparecer Mais ou menos ali Então assim Nesse momento Eu sei que eu tenho que fazer Esse movimento Pra chegar no palácio Naturalmente Que aí sabendo Que é no palácio Eu já vou alterar minha mira E vou chegar mirando Lá no palácio De forma mais inteligente Só que você percebe Que isso aumenta A sua consistência no jogo Nossa, Juzeira Mas como saber Onde está o radar Aumenta a minha consistência Porque a sua tomada De decisão Ela começa a não depender Só da comunicação Do seu time Então, pô Você que tá familiarizado A jogar com um cara Que não comunica Pô, você entra no MM Sempre tem aqueles caras A galera fala muito, né? Pô, tem uns trotas O cara que entra sem mic, Juzeira Pô, tem uns caras Que não sabem comunicar Ou entram em choque Na hora de falar E essa olhadinha no radar Garante muita coisa, tá? E aí eu vou explicar pra vocês Por que que eu configuro Meu radar com zoom out E eu vou explicar Uma solução também Pra vocês Pra deixar esse radar Um pouquinho melhor Então como funciona, Clã? Aqui ainda no menu De configurações Você vai poder reduzir O tamanho do radar Eu particularmente Uso ele no mínimo No caso ali Pra que eu tenha uma visão O tamanho do radar no mínimo Não, perdão Esse aqui eu uso no 1 Eu não gosto de deixar ele Muito grande Pra não ocupar muito a tela Mas aqui pra mim Ele tem que ser o suficiente Eu tenho que olhar ele E saber que ele tá ali, né? Você pode deixar aqui No caso, no máximo? Pode Ele vai ser útil pra você? Cara, tá pra muita coisa na tela Então eu recomendo Que você utilize pelo menos Aí um ponto 15 Um ponto 10 Eu gosto de utilizar ele no 1 Pra mim é mais do que suficiente E o segundo ponto É o zoom no radar Por que o zoom no radar? Tá, Clã? Vocês estão percebendo aqui Que dessa postura que eu tô Eu consigo ver mais ou menos A base CT Mais ou menos o palácio E a caverna E mais ou menos o meio Então assim Pô, eu consigo ter uma noção legal Do janelão E uma parte do meio O que que é importante isso? Se o meu jogador do janelão Estiver aqui E ele der um contato Vai aparecer uma informação pra mim Uma interrogação Lá em Simona Só que essa informação Não vai aparecer tão clara Na minha tela Vai aparecer talvez só O pontinho da interrogação Então o que que eu gosto de fazer? Eu reduzo o zoom do radar Aqui no caso Eu utilizo ele no 0.4 Que é o mínimo Pra que eu tenha a visão toda Do radar Mas você pode utilizar Por exemplo No 0.60 Que é muito bom já também E você tem uma perspectiva Muito maior do jogo Então assim Pelo menos você tem Um contexto Dentro do seu bombe Daquela situação Da área onde você pode Realmente tomar a decisão Eu particularmente gosto De usar ele no 0.4 Porque como eu sou Capitão da equipe É muito importante eu saber Pô velho Tá tendo contato Eu dei uma olhadinha aqui Ter um contato no B Eu já vou chegar Somando no B De que forma? Eu já vou saber O que eu tenho que fazer Onde estão meus parceiros Então eu vou Eu vou chegar ajudando eles A tomar a melhor decisão Então você sabendo Usar o radar E eu vou explicar Uma forma legal De você fazer isso Você acaba construindo Uma circunstância Muito favorável Para o seu próprio jogo E com isso Você aumenta a velocidade De tomadas de decisões Isso faz com que você Tenha mais efetividade No game Então aqui Dentro dessa configuração Você pode colocar também Alternar o formato Ao B placar Que é quando você Se você quiser Você dá um tab Ele fica redondo Se você colocar aqui sim Ele aumenta um pouco E fica quadrado Eu particularmente gosto De fazer isso Porque as vezes Eu estou dando um tab Alguma coisa do tipo As vezes eu rotaciono Dando tab Só para ver o mapa inteiro Ver como é que o meu time Está colocado e tal Para de repente Eu chegar ajudando melhor Se de repente o radar Não está com uma Uma informação tão clara Para mim Eu aumento um pouquinho Para ver como estão Meus parceiros Quais foram as últimas informações Pensar por dois segundos Qual vai ser a minha melhor Tomada de decisão Então isso ajuda você Naturalmente que isso Eu estou falando já De nível profissional Mas em nível casual Se você estiver pensando assim Velho Você está muitos passos À frente da maioria dos jogadores Então aqui Do 0.60 Até o 0.75 É razoavelmente bom Porque você tem Uma perspectiva muito legal Da sua região De onde você realmente Pode ter um impacto imediato Porém Eu recomendo que você Sempre utilize abaixo Do 0.60 Se você quiser Para ter uma perspectiva Maior do mapa E ter um controle visual Muito legal Isso faz com que você Também ganhe tempo Então uma coisa Que eu vou ensinar para vocês Aqui eu estou ensinando vocês A mexer no menu No caso Só que eu vou ensinar vocês Aqui no caso Os comandos Então tem esses comandos aqui O CL Radar Always Centered É você ter o radar Sempre centralizado O jogador centralizado No radar O icon scale Min Aqui no caso É o tamanho do ícone ali Eu uso 1 Se eu não me engano É o máximo Que dá 1.4 Eu uso 1 Porque é o suficiente Então aqui você vai ter O CL Radar Também O Rotate Que é justamente Esse lance do mapa girar E você vai utilizar O radar scale 0.4 Que esse Para mim É o mais importante O último comandinho ali Que é o If Scoreboard Ele é o lance De você mudar Para quadrado Ou redondo O radar Quando você dá o tab Então como funciona O radar scale Aqui Ele vai ser o mais importante Porque eu vou passar Uma parada para vocês Que muitos profissionais Utilizam Eu particularmente Não utilizo Mas o meu objetivo Não é ensinar vocês A jogar como eu jogo É ensinar Como um profissional Pensa e como um profissional Configura o seu próprio jogo Então como funciona O profissional normalmente Ele utiliza o radar Dessa forma aqui 0.8 E 0.4 Você fala Juzera Como que isso é possível Velho Tem algumas formas No caso De você poder fazer isso E uma delas É você colocando Bindes No caso E eu vou ensinar vocês A colocar essas bindes Então aqui como funciona Tá clã Você vai pegar aqui Bindes No caso ali É o toggle Então você vai colocar Bindes Abre aspas A tecla Vou colocar vírgula Abre outras aspas Você vai escrever Toggle CL Underline Radar Underline Scale 0.4 0.4 Espaço 1 E fecha aspas O toggle É pra você Toda vez que apertar Essa bind Ele mudar Pra que serve O radar Você dar o zoom No radar Nesse momento Por que você vai Utilizar ele Pô Quando você tá Dentro de uma smoke Quando você tá Numa situação Onde você se perdeu Dentro da smoke Por exemplo Sei lá Você tá numa smoke Aqui dentro Você não sabe direito Pra onde você tá indo Então pô Você tá aqui Às vezes ele te buga um pouquinho Se ele não aproximar Ele fala Opa Se eu sair pra cá Eu tô na liga Então eu vou ficar mais seguro Então você fala Pô De repente se eu for um pouquinho Pra cá Eu já saio da liga Então assim você consegue Aproximar um pouquinho Naturalmente que os profissionais Eles utilizam binds Perto do dedão Aqui ou no caso Ou do indicador São os que eu mais vejo Pelo menos baixando aí As CFGs da rapaziada Galera sempre procura Deixar perto aí Do polegar Ou do indicador Os motivos Honestamente eu não sei Eu acho que é só questão De conforto mesmo Como eu falei Eu não utilizo essa bind Então pra mim é bem Bem aleatório Então como funciona Toda vez que Pô Chegou numa situação importante De repente Qualquer mínimo detalhezinho Pô O cara tá na Nilba Se ali tiver mais ou menos Aparecer uma informação De repente pode ser Que ele esteja no default E aí eu perdi Então assim Eu particularmente Já tô acostumado A ver as informações No mapa desse tamanho Então pra mim É questão de costume Mas eu acredito sim Que a maior parte Dos profissionais Utilizam isso E quando eu falo A maior parte É porque não é uma Uma regra exata Não são todos os profissionais Que usam Mas a maioria deles Utilizam esse zoom Pra ter uma perspectiva maior Principalmente situações De reteque e tal Então você pode De repente começar A utilizar E fazer disso Uma constante Pra você melhorar A sua informação Tá clã E outro ponto aqui Que é a dica máxima Do porquê você deve Utilizar o radar Pra tomar suas decisões Uma coisa importante Quando você viu Seus players rotacionando Você deu um tab Seu parceiro do meio Já rotacionou o B O que você pode fazer De diferente Você pode vir aqui Limpar o meio Você olhou a informação Qual que é a brecha É o meio caverna Então pô Você vai entrar aqui Abrindo e tal Belezinha Você limpou o meio Não tem nada Olha você aqui Os caras já estão na B Você tá se preocupando Um pouquinho lá Pra ver se tem alguém Nas costas Não tem Cheguei no bombe Vambora Tô ajudando Entendeu Então as vezes Com o radar Você pega uma informação Do que tá faltando E você se atenta Mais com o jogo É muito simples Muito simples mesmo E só pra deixar claro A maior parte do tempo Os inimigos vão aparecer A maior parte do tempo não Sempre Os inimigos vão aparecer Na cor vermelha No radar Então isso vai ser Muito fácil De você assimilar E simplesmente Toda vez que aparecer O radar em formato De C4 É onde o C4 está E as vezes Tá nas costas do jogador Vai aparecer uma interrogação Junto com o C4 E se o C4 Caiu no chão Vai aparecer só O formato da C4 Com tipo Como se fosse um Um sinalzinho Se espalhando Estou aqui Tá ligado Então é isso Clã Bom Basicamente Esse é o conteúdo de hoje Eu fiz isso aqui Porque muita gente Realmente tava com dúvidas Em relação ao radar E eu percebi Que muita gente Tava utilizando E uma última dica Pra vocês é Gilzeira Eu posso morrer Olhando o radar Como eu posso Ter uma melhor utilização No radar Vocês vão começar A treinar a partir de agora Você saindo desse vídeo Você vai jogar um CS Pensando da seguinte forma Você vai olhar Três segundos Pra sua tela E um segundo Pro radar Quando você acostumar Você vai precisar De menos de um segundo Você vai bater o olho Já vai saber onde tá o carro E falar Pô mano Meu parceiro tá aqui O parceiro tá ali Pô belezinha Tá aí Beleza Eu tô bem posicionado Então pô Meu parceiro tá ali De repente De repente se eu pegar De repente se eu pegar Uma posição Pra proteger ele Daqui de trás É melhor Porque eu consigo De repente Trocar tiro junto Ou eu pego aqui Depois eu apareço Aqui com ele E ele me ajuda Então assim Você consegue Ter uma percepção Muito maior Da situação Tá Então sempre Três segundos Olhando pra tela Um segundo Olhando pro radar Com o tempo Essa informação Vai ser tão fácil Pra você Que você nem vai Lembrar mais De fazer isso Se cobrando Você vai fazendo Automático Beleza Então é isso Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Não esquece de Sumar no like Não esquece de se inscrever No canal E manda esse vídeo Pra um amigo Também Aquele patetão Que sempre tá ramelando Na rotação Que morre de lado E fica gritando Ai mas eu morro de lado Porque isso aqui Ajuda você a não morrer De lado também Demorou rapaziada Então é isso mano Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até mais